Você já assistiu o Supernatural? Você pode pensar que Supernatural é uma série recente devido a última temporada ter acabado no dia 19 de novembro de 2020 Mas galera, essa franquia já tem 15 anos Então sim, vamos aproveitar o hype de uma das melhores séries do mundo e que por sinal, eu sou muito fã Sim meus queridos, você não está sonhando, nesse vídeo você vai relembrar Supernatural Ah, não acredito E se você também é um fã de Supernatural e gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal Pois é galera, a série Supernatural foi criada por Eric Kripp e produzida pela Warner Bros. em parceria com Anderson & Vision E teve início em 13 de setembro de 2005 Onde conhecemos os irmãos Winchester e tem Jim como irmão mais velho, que é o pegador descolado O cara que as meninas pagam um pau fodido É, eu concordo inteiramente com você Que é interpretado por Jesse Atkins E temos também o Sam, que é o mais certinho estudioso e que faz até as demônios pirarem Interpretado por Janet Padaleck Sim, existem também outros personagens importantes que aparecem no decorrer da história Como o nosso querido anjo estranho que usa sempre o mesmo, sobretudo, Castiel Interpretado por Misha Collins E temos também a blusa Rurina É Rurina, fica esperto que eu vou em você, viu? Além de muitos outros personagens que caíram nas graças dos fãs E eu não sei se vocês sabem, mas Kripp estava desenvolvendo Supernatural há cerca de 10 anos antes da série ser lançada Na história original, os irmãos Winchester não existiam E a história seria de jornalistas que relatavam em suas notícias acontecimentos sobrenaturais Mas graças a Deus, Gordon Bros. não aprovou a história e isso fez Supernatural ser a série fodona que a gente conhece Bem, meus amigos, a história começa na cidade de Kansas em 2 de novembro de 1983 Quando algo misterioso aconteceu na família Winchester Quando ainda crianças, a mãe de Sam e Dean Winchester, Mary, morreu queimada no teto por uma misteriosa viatura Que levou seu pai, John Winchester, a ensinar-lhes a habilidade de caça e busca da criatura que tirou a vida de Mary Os anos se passaram e 22 anos depois, enquanto estudavam na Universidade de Stanford Sam é forçado a voltar ao negócio da família por Dean Que veio dizer a ele que seu pai estava desaparecido O papai não aparece em casa há dias Vai ver, ele está fazendo hora extra no bar Sendo ou tarde, ele aparece de volta em casa O papai está caçando E não aparece em casa há dias Jazz, você nos dá licença Vamos falar lá fora Os dois então viajam para Jericó, na Califórnia, para procurar o pai Mas sua busca é interrompida quando descobrem que uma mulher fantasma de branco O espírito de uma mulher que afogou seus filhos e depois se matou Estava matando homens Mas quando a coisa começa a esquentar Dean é preso por se passar por um agente federal Mas calma, não se esqueçam que ele é o Dean e que ele sempre dá um jeito Então o Dean consegue escapar da cadeia e salva Sam Que por pouco não bateu as botas A mulher de branca é finalmente morta Mas dessa vez para sempre Depois que os irmãos fazem ela confrontar o espírito de seus filhos Aí então, Sam mais tarde volta para casa feliz da vida Por ter selecionado o caso Mas quando deita na sua cama Dá de cara com sua namorada Jessica Presa no teto sendo morta da mesma maneira sobrenatural que sua mãe A morte de Jessica faz Sam ficar puto da vida Então resolve voltar à vida de caçar com o Dean E assim começa essa série que conquistou fãs apaixonados no mundo todo Depois de não ter sorte na investigação da morte de Jessica Os irmãos seguem as instruções encontradas no diário de seu pai Eles pegam o Impala 67 mais famoso do mundo e seguem para Black Raid Bridge, Lost Creek, Colorado Disfarçados de guardas florestais, eles ajudam a jovem chamada Helen e seu irmão mais novo, Ben A procurar seu irmão mais velho perdido, Tommy Que desapareceu durante um acampamento Sam e Jim logo percebem que ele foi levado por um indigo Que aterroriza a floresta desde 1936 Enquanto procuravam, Helen e Dean são sequestrados pela criatura Mas Sam e Ben são capazes de rastreá-los até uma mina Depois que Jim, Helen e Tommy são libertados Eles matam um indigo com uma arma de fogo Então, devido a um outro possível caso Eles decidem fazer uma pausa na busca pelo pai E vão para o lago Monitoque, em Wisconsin Onde três afogamentos misteriosos ocorreram lá Dentro de um ano, com os cadáveres desaparecendo misteriosamente no lago Os irmãos logo passam a acreditar que o espírito é um vingativo de um garoto assombra o lago E descobrem que o xerife local acidentalmente causaram sua morte quando crianças Em busca de vingança, o espírito tem como alvo a filha de xerife, Andrea, e o neto Lucas Então, ele puxa Lucas para dentro do lago Mas o xerife dá uma de herói e se entrega ao espírito, salvando seu neto Ai meu Deus! Andréia, fica aí! Não, Lucas! Nós vamos pegá-lo, fica aí! Eu sou a vida! Cadê você? Filha, você pode me ouvir? Por favor, me perdoe Papai! Papai, não! Tanto, tanto! Me perdoe! Veja! Veja! Papai! 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 Logo depois, os irmãos são convidados por um homem, Kijin, e seu pai havia resgatado anteriormente para investigar o misterioso acidente de um avião comercial que deixou apenas sete sobreviventes, com sinais apontando para um passageiro possuído por demônio causando um acidente. Quando eles percebem que o demônio agora está eliminando os sobreviventes um por um, Jin é forçado a enfrentar seu medo de voar seguindo seu próximo alvo a bordo de um avião. Jin e Sam, felizmente, conseguiram levar o demônio de volta ao inferno. A minha espetante andei! Eu sei o que aconteceu com a sua namorada. Ela morreu gritando. Ela ainda está queimando. Majestas Aegis, é potente a Aegis Inúbibus. Mas eles ficam surpresos quando o homem que havia chamado eles revela que recebeu o número de telefone do correio de voz do pai. Embora John não atenda quando eles ligam, eles obtêm a primeira indicação de que o pai está vivo, pois o telefone está desligado desde o desaparecimento. Depois disso, Jin e Sam acabam resolvendo mais alguns casos no caminho e param em Toledo, Ohio. Quando o homem é morto com seus olhos explodidos depois que sua filha diz Blood Mary três vezes em frente a um espelho. Eles descobrem que Blood Mary é o fantasma de uma jovem mulher que foi assassinada depois que seus olhos foram cortados. Blood Mary começou a atingir pessoas que secretamente sentem culpa pela morte de outra pessoa. Os irmãos devem encontrar uma maneira de detê-la rápido, depois que uma jovem moça se torna seu próximo alvo. Então, eles rastreiam o espelho original e fazem a enorme cagada de quebrar o espelho. E isso faz Blood Mary ser libertada. Como pode encarar os sonhos? Como pode deixá-la sozinha para morrer? Você sabia o que ia acontecer? Mas Jin, o cara que todas as minas pagam um pau, faz Blood Mary ver seu próprio reflexo e acaba morrendo assustada vendo sua cara feia. Mentira, galera. Ela morre devido à culpa por seus próprios segredos. Você matou todas aquelas pessoas. Você matou todas aquelas pessoas. Você matou todas aquelas pessoas. Gente, alguém mais fora eu já foi em frente a um espelho e falou Blood Mary três vezes? Me fala aí nos comentários. Depois do caso de Blood Mary, um amigo de Sam chamado Zack é preso por assassinar sua namorada. Os irmãos Fodon e Minchesters seguem para St. Louis, Missouri, para ver o que realmente rolou. A irmã de Zack, Beck, afirma que ele estava com ela no momento do assassinato. Embora imagens de segurança o coloquem na cena do crime. Após um assassinato semelhante, eles percebem que o verdadeiro culpado é um ser com habilidades de mudança de forma, mais conhecido como Metamorfo. Que captura os dois e planeja usar a forma de Jin para matar Beck. Mas os irmãos escapam e alertam a polícia. Beck é salvo, mas a polícia acredita que Jin iria matar Beck. Mais tarde, Jin vai ao covil do Metamorfo. Sam visita Beck para se certificar de que ela sabe com o que estão lidando. Mas aí deu merda, porque ele se revela como Metamorfo e derruba Sam, que fica inconsciente. E o bicho é tão veiaco que em seguida se transforma em Jin. Em seguida, o verdadeiro Jin encontra a verdadeira Beck, que estava amarrada no covil. Então Jin enfrenta o Metamorfo e o mata enquanto ainda está em sua forma. Fazendo com que a polícia declare Jin morto e encerre a caçada por ele. Ei! Sam! Puta que pariu! Que rolo essa parada de Metamorfo! Depois disso, Sam e Jin vão para Anken e Oha para resolver o caso do Homem Gancho, que as pesquisas indicam que é o espírito vingativo de Jacob Kernes, um pregador que matou 13 prostitutas em 1862, com um gancho que substituiu sua mão perdida e mais tarde foi morto por seus crimes. Mas aí Jin logo tratou de localizar os ossos, queimá-los e pronto! Caso solucionado, tudo muito fácil, né? Não! Acontece que dessa vez, para o azar dos irmãos, essa parada de queimar os ossos não deu certo! Para parar o espírito, eles teriam que destruir o Gancho, que foi transformado em um objeto desconhecido pela igreja após a morte de Kernes. Para ter certeza, eles decidem queimar tudo de prata na igreja. Aí vocês perguntam, Max, agora sim, tudo resolvido, né? Não, não e não! E o pior é que Lori e os Winchester são chamados para o fight pelo Homem Gancho. Tudo bem? Mas enquanto lutam com ele, Sam percebe que o colar de cruz de Lori, que foi dado a ela pelo revelando pai, é feito de prata. Lori, de onde veio essa corrente? Foi o meu pai que me deu. E onde ele conseguiu? Ele disse que era da igreja, ele me deu quando eu fui para a faculdade. É de prata? É! Então o colar é queimado, e agora tudo certo? E se eu te disser mais uma vez que não? Não, não, agora é mentira. Caso resolvido com sucesso, e o espírito desaparece quando o colar é queimado mesmo. Em seguida, os irmãos vão para Oasis Plan, Oklahoma, onde um trabalhador de construção civil, de um novo conjunto habitacional morre em um buraco por alguns insetos. Depois de pesquisar, ele descobre que a terra em desenvolvimento era o local de um assentamento nativo americano, apagado pelos massacres da cavalaria americana, no início do século XIX, e que o chefe havia amaldiçoado a terra quando ele morreu. Sam e Jim combatem os insetos, mas o local é fechado temporariamente. Certo dia, Sam tem pesadelos de uma família sendo atacada por uma entidade sobrenatural na casa de infância dele e de Jim. Volta ao Lar Versão Brasileira Van Mare Então, eles pedem a ajuda da amiga psíquica de seu pai, chamada Missouri Mosley, para livrar a casa de um poltergeist. Missouri afirma ter purificado a casa. Mesmo assim, Sam e Jim decidem vigiar a casa para se certificar. Mas o poltergeist retorna e a premonição de Sam começa a se tornar realidade. Então, os irmãos correm para salvar a família, mas eles mesmos acabam sendo salvos pelo espírito de sua mãe, Mary, que se sacrifica para impedir o poltergeist. As coisas estavam tranquilas, até que Sam e Jim recebem uma dica do pai e viajam para Rockford, Linoise, para investigar o assombrado asilo Roosevelt, onde pacientes criminalmente insanos se revoltaram em 1964. Uma das vítimas do tumulto foi o psiquiatra-chefe, mas os espíritos tentam se comunicar em vez de atacar, levando os irmãos a descobrir que o psiquiatra estava realizando experiências cruéis com seus pacientes. O fantasma do médico então confronta Sam, fazendo com que ele perca a sanidade e tente matar Jim. Mas Jim consegue se defender de Sam e queima o cadáver do médico, parando o espírito. Nossa, que cheiro horrível. Enxarcar. Não tenha medo. Eu vou ajudá-lo. Você vai melhorar. Ah! 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 Pouco tempo depois do caso do asilo ser resolvido, John faz uma ligação para Sam e Jim, dizendo que ele está caçando a coisa que matou sua mãe e que é um demônio chamado Azazel. Pai, onde você está? Desculpe, filho. Não posso dizer. O quê? Por que não? É nosso pai? Olha, eu sei que é difícil de entender. Você vai ter que confiar em mim. Está caçando, não é? A coisa que matou a mamãe. É. É um demônio, Sam. Um demônio? No entanto, em vez de deixá-los ajudar, ele diz a eles para investigar o desaparecimento de jovens casais na zona rural de Brooksville, indiana. Sam revela a Jim que prefere rastrear o pai deles, levando os dois a se separarem. Você nem questiona o que ele diz. É, porque eu sou um bom filho. Você é muito egoísta, sabia? Só faz o que quer. Não está nem aí para os outros. Sam, então, conhece uma colega de carona chamada Maggie Masters. E Jim inicia a investigação e salva um casal de um espantalho vivo. Jim fala para Sam sobre a criatura e descobre que um Vanir está sendo convocado na forma de um espantalho para proteger a cidade em troca de sacrifícios anuais. Com uma árvore sagrada na cidade que lhe dá poder. Como o casal pretendido para o ritual escapou, as pessoas da cidade escolhem Jim e Emily, uma garota que mora na cidade com sua tia e tio. No entanto, Sam retorna e os resgata. No espantalho, toma a tia e o tio de Emily como vítimas. Na manhã seguinte, Emily e os irmãos queimam a árvore sagrada e depois saem da cidade. Enquanto isso, Maggie pega uma carona na estrada, mas corta a garganta do motorista, coletando seu sangue em um cálice e usando-o para se comunicar com um ser desconhecido, a quem ela chama de pai. não faz sentido. Eu podia ter parado o céu. Eu podia pegar os dois porque os deixei ir. Sim. Sim. Sim, pai. Mas um tempo depois, enquanto luta contra um haowitch, Jim é elotor putado e seu coração acaba sendo afetado. E os mestres lhe dão apenas algumas semanas de vida. Se ele só tem semanas de vida, um mês talvez. Não, não, doutor. Deve ter alguma coisa que possa fazer, algum tratamento. Não podemos fazer milagres. Mas Sam procura uma maneira de salvar Jim e acredita que ele pode ter encontrado uma resposta em um pregador que afirma curar os incuráveis. Felizmente Sam estava certo e Jim é curado. Porém, como nada na vida deles é fácil, Sam e Jim descobrem que um professor abertamente gay morreu de um ataque cardíaco no mesmo momento em que Jim foi curado. Então, algumas pesquisas levam os irmãos a acreditar que o pregador está usando magia negra para controlar um ceifador. Curando pessoas em troca da vida daqueles que ele considera imorais. Mas descobre que quem está por trás de tudo é esposo do pregador. Então, corre para destruir o altar usado para controlar o ceifador. No mesmo momento, o pregador começa a curar Laila, uma jovem mulher com um tumor no cérebro. Porém, o ceifador vai atrás de Jim, mas Sam destrói o altar e o ceifador libertado tira a vida da esposa. Embora a jovem Laila não sendo curada, ela diz a Jim que fez as pazes com a morte que se aproxima e Jim promete orar por ela. Agora Jim, o cara que todas as minas pagam um pau danado é contatado por seu primeiro amor, Cassie, que pede que ele vá a Cape Girardot, Missouri para investigar uma série de assassinatos raciais, um dos quais o pai dela foi vítima. Cada assassinato está ligado a uma caminhonete misteriosa que parece não ter motorista e não deixa raço. Jim luta contra seus sentimentos por Cassie, mas é óbvio que ele não ia conseguir aguentar, porque vamos combinar, galera, a Cassie é uma gata. Mas enfim, um climão pintou o que leva os dois a fazer sexo. Mais tarde, Sam e Jim descobrem que a mãe de Cassie deixou seu namorado, Cyrus, para o pai de Cassie muitos anos atrás. Na época, Cyrus tentou matá-lo, mas o pai de Cassie levou a melhor e acabou espancando o Cyrus até a morte, jogando o corpo e o caminhão de Cyrus em um pântano próximo. Isso faz o Winchester saber que o espírito de Cyrus retornou e está de vingança contra todos os que estão ligados à sua morte. Eles tentam colocar Cyrus para descansar, queimando seus restos mortais em uma caminhonete enferrujada no pumpkin. No entanto, a caminhonete fantasma aparece e tenta atropelar Jim, fazendo eles perceberem que o espírito maligno de Cyrus havia possuído a caminhonete. Bom, se é que é possível, um espírito possui uma caminhonete, né galera? Mas enfim, podendo possuir ou não, o fato é que, de alguma forma, Cyrus levou a caminhonete a ganhar vida própria. Mas por fim, os irmãos acabam derrotando a caminhonete em uma perseguição a qual nossos queridos Winchester enganam a caminhonete até o chão sagrado de uma igreja velha e incendiada, levando o chão sagrado a destruí-la. Tudo bem, e agora? Você tem que andar sete décimos de um quilômetro e meio e parar. Parar? Sete décimos exatos, Jim. Sete décimos. Você ainda está aí? Estou. O que está havendo? Ele está me encarando. O que eu faço? Continua na mesma. Atrai-o. O que? A partir daqui, galera, a história começa a mudar um pouquinho. Lembra que o Sam teve premonições agora há pouco? Pois é, agora ele vai ter premonições quase sempre. E se você não lembra de o porquê isso está acontecendo, logo logo você vai saber. Mas enfim, Sam tem a premonição de um homem morto em Saginat, Michigan. Mas o assassinato é feito para parecer um suicídio. Eles conversam com o filho da vítima, Melchara, Max, e não conseguem encontrar nada sobrenatural. Mas alertam o tio de Max para ter cuidado. Mas quando ele também morre misteriosamente, Sam e Jim acreditam que a família está amaldiçoada. No entanto, sua investigação revela que Max era espancado regularmente por seu pai e tio quando criança. Sam, então, tem outra visão de Max usando habilidades telecinéticas para matar sua madrasta, irritado com ela por não ter parado o abuso. Os irmãos param Max e Sam descobre que quando ele era criança, sua mãe também morreu da mesma maneira que a deles, queimada no teto. Mas Max fica com raiva do nada e tranca Sam no armário que recebe outra premonição, mostrando Max matando Jim. Aí meus amigos, vocês já estão ligados que quando mexem com o Jim, o Sam vira um Superman, né? Bom, nesse caso, dá mais para o Professor Javier, porque ele consegue escapar usando poderes telecinéticos e fala com Max para não matar Jim. Max. Não. Afaste-se. Isso não é com você. Se quer matá-la, vai ter que passar por mim. Tudo bem. Não, não. Por favor. Por favor, Max. Max. Vamos te ajudar. Ouviu? Isso aí que você... Mas Max, perturbado, resolve se matar. Por favor disso, Sam e Jim vão para Riven, Minnesota, onde um garoto testemunha um homem desaparecer. Mas Sam também é sequestrado. Aí Jim finge ser um policial em busca de seu irmão e se une à delegada Kathleen Hudeck. Embora ela logo descubra a verdadeira identidade de Jim, ela permite que ele continue investigando com ela, pois seu próprio irmão desapareceu da mesma maneira três anos antes. Apesar disso, ela não confia nele e o algema no carro quando encontra uma propriedade dos sequestradores. Tudo bem. Promete que não vai se envolver? Você deixa eu resolver? Tá bom, eu prometo. Combinado? Ah, fala sério. Isso é ridículo. Kathleen, você vai precisar da minha ajuda. Eu me viro. Obrigada. Na próxima eu tenho que trazer uns clipes. Mas Kathleen é logo capturada e descobre que os culpados são uma família humana que caça e mata pessoas por esporte. Mas Jim usa aquelas técnicas fodonas, se liberta e vai atrás dela. Mas também é capturada. Depois com você. Vamos. No entanto, isso distraia a família por tempo suficiente para que Sam e Kathleen saiam das gaiolas. O pai malucão provoca Kathleen sobre a morte de seu irmão e ela atira nele, planejando dizer à polícia que ele tentou escapar. Você matou meu irmão. Seu irmão? Entendi. Só me diga por quê. Porque é divertido. Ela, então, permite que os irmãos saiam antes que mais policiais e o FBI cheguem para levar os Banders sobreviventes sob custódia. Saindo de Rhin e as pressas, Sam e Jim vão para Chicago, Illinois, investigar uma morte inimalesca. Então, os irmãos encontram um símbolo de sangue que Jim descobre mais tarde que está conectado a uma criatura zoro-austriana, conhecida como Daewa. Mais tarde, encontram Magmasters e as suspeitas de Sam o levam a descobrir que ela estava por trás dos assinados. Eles a confrontam, mas ela revela que tudo faz parte de uma armadilha para capturar o pai deles. Sam e Jim conseguem virar os Daewas contra ela e ela é jogada pela janela. Quando eles retornam ao quarto de motel, encontram o pai esperando por eles. Ei! Pai! Oi, filhos. Mas Maggie retorna e mais uma vez envia os Daewas atrás deles. Sam manda os Daewas embora com clarões de luz por tempo suficiente para eles escaparem. Mas John mais uma vez deixa seus filhos sentindo que eles são vulneráveis quando estão juntos. Sam e Jim ficam putos com a decisão do pai e vão tentar esfriar a cabeça em mais um caso. Dessa vez, é uma brincadeira. Alguns adolescentes espalham a notícia de que uma casa local é assombrada pelo fantasma de Mordecai Murdoch, um homem que supostamente matou suas seis filhas durante a década de 1930 e acaba listado no site de Lendas Urbanas. Quando logo parece que a casa é realmente assombrada, os irmãos vão para Richardson, Texas, para investigar e se deparam com os investigadores paranormais Eddie Zedmurri e Harry Spingler, proprietários do site. Embora suas pesquisas não mostrem verdade na lenda, os irmãos ainda encontram um espírito, mas é diferente do que a lenda descreve. Quando Sam e Jim percebem que as origens de Mordecai também mudaram no site, eles teorizam que o espírito é, na verdade, um tupa provocado por um sigilo de espírito tiberano criado pelos adolescentes como uma piada, com as crenças dos visitantes do site fazendo a história se tornar realidade. Os irmãos enganam Eddie e Harry a postar uma vulnerabilidade para Mordecai em seu site e depois retornam à casa para matá-lo. No entanto, Eddie e Harry também estão lá e revelam que o servidor do site travou. Com o tubo não afetado, Jim decide incendiar a casa para parar com a entidade. Eddie e Harry seriam mais tarde rebatizados como os Encara Fantasma. Com mais um caso solucionado com sucesso e com as cabeças um pouco mais frias, Jim e Sam recebem uma dica de seu pai e vão para Pittsburgh, o Inglés, para investigar um caso em que crianças caíram em coma. Eles logo descobrem que a criatura responsável é uma bruxa vampírica conhecida como Estringa, que está roubando força vital das crianças e que estava disfarçada de médio. Jim revela a Sam que seu pai já havia tentado matar a criatura quando eles eram jovens e que a imprudência de Jim quase custou a vida de Sam e permitiu que a Estringa escapasse. Mas como a Estringa só pode ser morta durante a alimentação, Sam e Jim convencem o filho da dona do motel cujo irmão foi vítima a ajudá-los a fazer uma armadilha. Embora a armadilha fale e Sam esteja quase morto, Jim é capaz de matar a Estriga no final. Jim! Jim! A CIDADE NO BRASIL Com a morte da estriga, a força vital das crianças retorna a elas e elas se recuperam. Embora Sam lamente a perda da inocência do garoto que os ajudou. Mas depois que um jovem casal é brutalmente assassinado no interior de Nova York, dentro de uma casa trancada, os irmãos investigam e descobrem no diário de seu pai que mortes semelhantes ocorreram na área nas últimas décadas. Todos os pertences do casal foram levados para uma casa de leilões. Então, eles verificam se um fantasma pode ter se ligado a um objeto. Depois de pedir a Sarah Black, filha do proprietário da casa de leilões, Sam consegue obter cópias dos itens. Jim descobre que um retrato pintado de 1910 da família Zala Merchan havia pertencido a todas as outras vítimas de assassinato e que Merchan havia matado toda a sua família e depois a si próprio. Percebendo que a pintura é assombrada, os irmãos a queimam, mas depois ela se reconstrói. Então Jim rastreia o corpo de Merchan e o crema. Mas quando Sam e Sarah tendo destruir a pintura novamente, o fantasma da filha de Merchan emerge dela, tendo sido a verdadeira assassina o tempo todo. Jim encontra a boneca antiga com o cabelo da menina no moussoléu e o fantasma desaparece depois que ele a queima. Em seguida, a pintura é finalmente destruída e os irmãos saem da cidade. Mas não antes de Sam dar um beijo de despedida em Sarah. Esse é meu irmão. É meus amigos, mas não deu nem tempo dos Enchezes descansarem do último caso quando Jim reconhece o nome de um caçador assassinado no jornal. Ele e Sam vão para Boulder, Colorado. Eles cobrem uma carta endereçada a seu pai, que de repente retorna. A carta revela a eles que existe uma arma mística chamada Colt e que é capaz de matar qualquer coisa. Percebendo que eles podem usá-lo para finalmente matar Zazel, o demônio responsável pela morte de sua mãe. Os Enchezes capturam Kate e tentam trocá-la por Luther em troca da arma. John fica responsável pela troca enquanto Sam e Jim resgatam as vítimas dos vampiros, sob ordens de partida e depois. Durante a negociação, Luther ataca John e os irmãos intervêm matando a maioria dos vampiros restantes. John recupera a arma e a lenda do Colt é comprovada como verdadeira quando ele mata Luther. Temos tanto direito de viver quanto vocês. Eu acho que não. Kate e outro vampiro a fogem e John finalmente aceita que os Enchezes são mais fortes como a família e convida Sam e Jim para se juntar a ele na casa de Zazel. E aí, rapazes? Sim, senhor. Ignoraram uma ordem direta lá. Sim, senhor. É, mas nós salvamos a sua vida. Tem razão. Tem. Isso que me apavora. Vocês são tudo que eu tenho. Mas nós somos mais fortes como uma família. Então, vamos atrás dessa coisa. Juntos. Sim, senhor. Mas Maggie reaparece e começa a mirar nos amigos dos Enchezes para forçá-los a entregar o Colt. John revela a seus filhos a pesquisa sobre a Zazel que ele acumulou ao longo dos anos. As placas apontam para salvar John e Oha como o local do próximo alvo do demônio. Então, o trio pega o Impala 67 mais famoso do mundo e vai até lá para investigar. Depois de Sam ter mais uma premonição, ele é capaz de identificar a próxima vítima. Antes que eles formem um plano, Maggie telefona e ameaça matar algum de seus amigos. A menos que eles entreguem a arma. John atende seu pedido, mas tenta entregar uma arma falsa e é capturado. Enquanto isso, Sam e Jim são capazes de salvar a família do ataque de Zazel. Mas ele escapam quando Sam tenta matá-lo. No final, Sam e Jim descobrem a captura do pai quando ligam para ele e Maggie atende o telefone. Dessa vez vocês pisaram na bola, garotos. Onde é que ele está? Nunca mais vão vir o pai de vocês. Aí, meus amigos. Agora sim, Sam e Jim ficaram putos da vida. E depois de saberem que o pai foi capturado, os irmãos procuram a ajuda do amigo e companheiro da família, Bob Singer. Tome aqui. Que isso, água benta? Essa é, esse é o uísque. E olha o Bob aí, gente. Alguém também gosta do Bob? Comentem aí. No entanto, Maggie os rastreia, mas é pego embaixo de um símbolo místico, conhecido como Armadilha do Diabo, que a torna imobilizada e impotente. Os irmãos passam a exorcizar o demônio, embora eles saibam que isso matará a verdadeira Maggie devido aos seus ferimentos sofridos em Chicago. Mas antes que a verdadeira Maggie morra, ela oferece uma pista no paradeiro de John. Então, Sam e Jim vão para Jervison City, Missouri, e resgatam o pai. No entanto, Azazel logo se revela no corpo de John, e os ataca. Enquanto Azazel tortura Jim, John é capaz de ganhar temporariamente o controle, e implora Sam para usar o coach para matar Azazel. Incapaz de matar o pai, Sam o atira na perna e Azazel foge. Pare. Pare isso. Se me matar, você mata o papai. Eu sei disso. Mas no caminho para o hospital, os três são atingidos por um grande caminhão, com um motorista sendo possuído por um demônio. Eu estou surpreso com você, Sam. Por que não o matou? Nós concordamos com isso. Matar o demônio é prioridade. Antes de mim, antes de tudo. Não, senhor. Não antes de tudo. Olha, ainda temos o coach. Matar o demônio é prioridade. É, galera. E aqui se encerra a primeira temporada, que terminou em 4 de maio de 2006, e recebeu vários prêmios pelo grande sucesso. Mas enfim, depois do grave incidente sofrido por Jim, Sam e John, vamos para a segunda temporada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí